Bom, estar aqui dentro de uma plantação tão grande, com tantos alimentos, só me faz ter certeza que não falta alimentos no mundo, falta acesso a eles. Não ter o que comer é uma situação muito triste, desesperadora. O alimento é vida, é o primeiro remédio. Então, se a terra produz, se as economias produzem, por que não levar esse alimento até todos nós, sem exceção? É claro que na vida um vai ter mais do que o outro, um vai ser mais rico do que o outro, isso é normal. Porém, o alimento é direito de todos e a gente tem que se adequar para poder transformar essa necessidade em realidade. É só uma questão de querer. Legenda Adriana Zanotto